Enrosco meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme Que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Eu adoro esse sorriso bobo e a tua cara de assustada Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Encosto seu ouvido em minha boca que eu te boto no tonta Desliza sua mão no meu cabelo e aperta minha nuca Ei, eu adoro esse sorriso bobo e a tua cara de assustada Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Pensa em nada, baby Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Pensa em nada Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Que lindo, me senti um membro